Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Fala pessoal, hoje eu tô aqui no Colinos, na minha casa, que eu moro ali naquela casa ali, ali é minha casa, o pessoal que trabalha aqui inclusive. Ô pessoal, tudo bem? Quem é que mora aqui? Eu vou mostrar pra vocês que é verdade o que eu tô falando. Quem é que mora aqui? Conhece quem mora aí nessa casa? Não conhece não? Pô, mas que isso? Vocês são meus vizinhos e não sabem que eu moro aqui, rapaziada. Vocês trabalham na Ambev aqui, é isso? Olha aí, rapaziada Ambev aí, bom final de semana, trabalhou bem hoje? Trabalhou, né? Então tá bom, pode comer um espeto com a gente, hein? Sabe por quê? Porque tá começando mais uma edição do nosso Churrascão na obra! Chegamos! E aqui o Mário da Telicia, fala meu parceiro! Hoje você vem, chegou chegando aqui no Churrascão, cara. Hoje é a primeira vez que eu vou participar do Churrascão na obra aqui. Tem tudo a ver com o teu lojo, com a tua empresa, né, cara? Tudo, tudo a ver. Você trouxe aqui uma churrasqueira na obra, tá? É, churrasco, já trouxe uma churrasqueira aqui pra nós montar, certo? Grelha, tudo isso tem lá na Telicia? O que que encontra mais na Telicia? Telha? Aliás, gente, é essa telha aqui, bonitona, é lá da Telicia. É, da Telicia também. Aquele tijolinho de... Nós trabalhamos com todo tipo de telha, certo? Desde telha esmaltada até telha de fibra e cimento. Entendi, entendi. Tá, todos os tipos de telha. A gente trabalha com tijolinho também pra revestimento de parede, acessório pra churrasco, grelha, espeto giratório. É, e nós estamos numa parceria já tem muito tempo, você lembra daquele outro churrasco que a gente entregou? Que nós entregamos churrasqueirinha pré-moldada lá no JK, e depois você pagou um churrasco pra mim lá no real, lembra? Eu lembro disso, eu lembro disso. Vou te falar, amigo que nem eu, são poucos, hein? Vamos conhecer essa obra? Bora. Vamos conhecer a rapaziada, vamos entrar aqui dentro da obra. Fala, rapaziada, vamos entrar. Gente, eles estão fazendo uma casa aqui enorme no Colinos e o churrasqueiro na obra acabou de chegar. Vamos entrar aqui e bater um papo com a rapaziada. É finalzinho, inclusive, do dia. Aí a rapaziada tá com a diária no bolso e a carne chegou. Vamos entrando dentro da obra, vamos lá. Olha aqui, rapaziada trabalhando. Fala, rapaziada. Fala, rapaziada. Pois bem, a rapaziada tá aqui chegando. Olha aí, que rapaziada bacana. Tudo bem? Tudo bem. O seu nome, rapaziada? O Daí José Venancio. O Daí José Venancio. Gente, olha, hoje, olha pra mim. Hoje um pombo cagou aqui, eu tive que trocar de camisa e agora eu encontro com um cara que é meu charal, o Daí. Será que eu vou ganhar na mega cena da virada? Qual o seu nome? Emerson Rodrigues Alves. O que você tem, Fico? Fico. Fico. Cheio, mamona. Aqui, olha aqui, Zé Neto Cristiano. Olha, vai. Parece, parece. Não, tudo. Qual é o seu nome? Carlos. Zé Neto Cristiano. Esse é o seu pai, parece com você. Aqui é o Alcino, o encanador. É o crone do Zé Rico. Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Olha aí, Roche. Olha aí, Roche. Vamos comer carninha, tomo refrigerante, uma gelada. Hoje é sexta-feira. O que aconteceu hoje, galera? Sextou. Sextou com o churrascão na obra. Vamos mostrar a carne. Vamos lá. A festa é garantida. Olha, gente, aqui o churrascão na obra. Tem um monte de artista, né, rapaz? O menino já trocou de camisa pra cantar mais uma música aqui na televisão. Olha lá, veio, apeteou o cabelo, inclusive tirou o boné. Não é mesmo? Vamos lá? Vamos lá, qual vai ser a próxima agora, né? Aqui precisa pagar pra ouvir música, Mauro? Ô, Mauro, ô, Mauro. Não precisa pagar, não. Não, porque é dois reais, né, pra ouvir uma música aqui não precisa, não, né? Você não tem óculos escuros pra não colocar no Zé Rico? Tem que botar um óculos escuro aí. Ninguém tem óculos escuro aí. Tá no carro, é, tá no carro. E a gente precisa de música agora. Já colocamos um óculos escuro no Zé Rico. Vamos ver, vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Zé Rico, Zé Rico. Churrascão na obra. É um show, vamos lá. Vontade dividida, milionário Zé Rico. Olha a mão no ouvido. Eu queria ter você no meu caminho. Acordar, sentir que não... Pera, 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 essa é a mesma música. Essa é a mesma música, aquela música que você cantou. Olha só. Essa é a mesma música, vamos trocar de música. Dá outra, outra. Vamos lá, outra. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Pera, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Isso! Na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Bota o cabelo pra ficar igual o Luan Sander. Mas o tempo cercou minha estrada, eu cansaço, medo a minô... Rapaz, deixa eu falar com o Beste de Obra aqui, tá sendo feita uma casa, então. Sim, com a casa. A gente tá executando uma reforma aqui e a gente tá agora em prazo já de... Tá em aparte de acabamento. E chegar com o churrascão na obra aqui pros seus meninos aí que tão trabalhando, é uma alegria, uma satisfação? Ah, com certeza. Foi uma felicidade pro sol, né? A gente sempre tá trabalhando e ralando aí, vem uma oportunidade dessa aí, é bom, muito bom. Que maravilha, que maravilha. Porto de Areia, Nova Esperança, Casa do Construtor, Casa do Mármore. Que Carvão, obrigado, viu? Obrigado também, Campache Tintas, Black Bull Conveniência, Telha e Cia. E agradecer também, claro, a Matexu, são os nossos patrocinadores. Continuamos aqui no Churrascão na Obra! Qual que é o churrasco que faz sucesso em Três Lagoas? Churrascão na Obra! Vamos chegar até você também! Churrascão na Obra! Churrascão! Oferecimento, Casa do Construtor Três Lagoas. Aluga que fica mais fácil. Campache Tintas, tradição é o nosso forte. Casa do Mármore, acabamento com garantia. Panorama materiais para construção. Os melhores produtos com os melhores preços. Constro-Uns Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Porto de Areia Nova Esperança. A sua obra começa aqui. Telha e Cia. As melhores churrasqueiras com garantia e mão de obra especializada. E que carvão. Seu churrasco merece que carvão. Apoio Conveniência Black Bull. Churrascão na Obra!